Hoje nós vamos discutir quais os critérios para a escolha de um microfone correto. Então, se você se interessou para o assunto, aproveita esse tempinho antes da vinheta, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o conteúdo é legal. Você vai aprender a escolher um microfone. Muito bem, sou o Marcos da Sigma e hoje falando de escolha de microfone. Há muitos modelos, há muitas marcas, a escolha do microfone correto vai fazer toda a diferença na sua produção. Nós vamos analisar os principais critérios para que você escolha da forma correta. Nós vamos analisar sensibilidade, critério 3, 2, 1. Alguns dos critérios são sensibilidade, padrão polar, que é a resposta direcional do microfone. E vamos dar um exemplo, um exemplo de podcast. Como que a gente analisa através do padrão polar desses critérios, como chegar a um microfone para podcast. Fica colado aí. Começando, está aparecendo aqui um gráfico de padrão polar de captação. Esse gráfico é feito pelos fabricantes. Os fabricantes submetem o microfone a diversas fontes de áudio e disso sai o padrão de captação dele. Então a gente vai aprender a analisar um pouquinho. Analisando esse círculo do gráfico, você vai ter cinco níveis aí. Cada nível do círculo corresponde a 5 dB, sendo que o mais próximo ao centro representa a menor sensibilidade e o mais externo a maior sensibilidade. É saber analisar esse padrão aí de captação. Começando com dois grandes tipos de microfones. Posso classificar em dois grandes tipos. Os omni-direcionais e os direcionais. O omni-direcional, como o nome diz, ele vai captar o som quase que igualmente em todas as direções. Então o gráfico, um padrão de padrão polar, se ele fosse 3D, seria um círculo, uma bola, pegando as frequências por todos os lados. Já um direcional, ele vai captar na direção do gráfico. E aí nesse gráfico você vê que tem 0 graus, 180 graus, 90 graus, 270 graus. Então o 0 grau aí em cima é o mais direcional possível, ele é direto ali. Então está lá no 0. 90 graus e 270 graus. Você tem o som lateral, enquanto 180 graus é o som a parte de trás do microfone. Então baseado nisso, quando você vai ler um gráfico, você já vai entender quais os lados que esse microfone capta. Então a classificação, segundo esse chart, você vai ter microfones bidirecionais, que o chart é um infinito, um 8. Ele vai captar igualmente a parte da frente e a parte de 180 graus, rejeitando mais as laterais. Aí você tem o cardioide. O cardioide é um dos mais interessantes. Ele tem um padrão de coração, realmente. Ele capta direcionalmente aqui um pouco nas laterais, no formato de coração. Cardioide. Aí nós temos o hipercardioide. O hipercardioide tem um padrão parecido com o cardioide, mas ele capta um pouco na parte traseira, um pouquinho mais na parte traseira. Ele rejeita um pouco mais as laterais. Então os shotguns são exemplos do hipercardioide. E temos o supercardioide, que é uma captação mais frontal, um pouco mais a traseira, a parte traseira. Baseado nisso, como é que eu escolheria e como é que você deve escolher um microfone? Por exemplo, de podcast, via de regra, as opções melhores são os cardioides. O cardioide tem uma resposta muito legal, especialmente por ele rejeitar a parte dos 180 graus, a parte traseira. Ele é muito legal. Você está com o apresentador, entrevistado, via de regra, um em frente ao outro. Então um microfone não vai influenciando a captação do outro. O grande exemplo para podcast é o SM7B da Shure. Meu sonho de consumo, eu já disse isso antes. Estou usando aqui um Shure SM58, que também é cardioide. Também uma excelente opção para podcast. Falando nisso, nós temos um post que fala justamente dos três melhores microfones para podcast no nosso blog. Depois você pode dar uma olhadinha nele. Garanto para você que o SM7B e o Shure SM58 são dois dos três modelos que nós falamos. Há também posts no blog que falam da diferença entre microfones dinâmicos e microfones condensadores. Os melhores normalmente para podcast são os dinâmicos. O condensador normalmente tem uma sensibilidade muito maior. A sensibilidade do microfone é medida com relação entre a onda sonora, o quanto ele é exposto à vibração, à onda sonora e quanto ele consegue captar. O microfone de alta sensibilidade capta muito, enquanto o de baixa sensibilidade é submetido a uma onda maior e ele capta menos. Então os condensadores têm uma sensibilidade maior. Então eles são mais indicados para um estúdio com isolamento acústico, etc. Não é o caso do podcast, que normalmente é um ambiente aberto, não necessariamente com isolamento acústico. Então, mais dois critérios aí entre dinâmicos e condensadores. Outro detalhe é que um microfone dinâmico dispensa o Phantom Power, o mais 48, a alimentação. Ele não precisa de alimentação, enquanto um condensador você precisa dar Phantom Power para ele. Bom, espero que tenham curtido, se curtiram o assunto, dá um like, se inscreva no canal caso ainda não o fizeram. Te vejo no próximo.